Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô super animada pra esse vídeo porque nós vamos finalmente conseguir terminar a nossa sala de jantar. Sério gente, quem me acompanha já sabe da saga que foi essa sala de jantar. A sala de jantar não, né? Os pendentes da sala de jantar. Primeiro porque eles estouraram do nada, segundo porque a loja foi super gentil em trocar pra mim, porém toda vez que trocava a boca do vidro sempre vinha de tamanho diferente e dessa forma eu não pude utilizar as lâmpadas que eu já tinha em casa. Comprei outras lâmpadas e elas já chegaram. Meu marido vai fazer essa instalação hoje pra gente acabar de vez com essa novela dessa sala de jantar. Outra coisa que teremos por aqui é uma novidade lá na minha adega, no cantinho do café ali mais precisamente. Vai rolar uma transformação por lá. Eu vou contar essa novidade pra vocês em breve, mas eu já adianto que vai ficar muito bonito. Se você gosta desse tipo de conteúdo de decoração, de rotina de dona de casa, já deixa o like pra mim, se inscreve no canal também e bora pro vídeo! Gente, eu já abri aqui esse pacotinho, o pacotinho dos cliques. E aí, ó, eles são assim. Vou tirar uma aqui pra mostrar pra vocês. Olha que legal, é bem simples de instalar. E é só a gente apertar aqui. Ó, que ele faz isso aqui, ó. A gente instala assim, aí fica na porta. Quando você aperta, ele empurra... Ai, como a mão é difícil. Ele empurra, aí a porta fecha, e aí você aperta, ele abre a porta. Não sei se ficou muito claro, mas a hora que eu instalar, vocês vão conseguir entender direitinho. E aí, vieram 10 unidades por 40 reais, bem baratinho, né? E tem um imazinho, ó. Esse ima aqui, ele vai na porta. Aqui na ponta também tem um ima. E agora eu vou abrir aqui as lâmpadas junto com vocês. Vamos ver se elas vieram certinhos. Espero que sim, né? Vou abrir aqui, gente. E eu não gosto de danificar a caixa, não. Porque se vier com algum problema, a gente tem que devolver, né? Ó. Quatro lâmpadas. E eu já vou testar pra ver se elas vão servir, né? Porque a pessoa aqui tá ansiosa. Coloquei a lâmpada aqui, e aí, no vídeo não tá aparecendo, mas ela é bem mais amarela que a outra. E elas tão parecendo que são do mesmo tamanho, só que não são, gente. Essa daqui, a primeira, ela é um tamanho menor que as demais. E ficou bem legal, já gostei. Já testei também o meu globo, porque eu não me aguento, né? Ó, deixa eu pegar aqui pra vocês. Peguei o globo. Esse aqui, é aquele globo que veio com a boca menor. Não consegui mesmo trocar o cara lá. Ele simplesmente não achou nenhum que tivesse a boca maior. Então, eu fiquei com esse mesmo. Por esse motivo, eu resolvi trocar a lâmpada. Ó, gente. Agora encaixa direitinho. Tá vendo, ó? Então, agora, finalmente, vamos terminar essa novela desse globo, desses pendentes. Vou só esperar meu marido chegar. Vou guardar essas coisas aqui, ó. Que eu tava aguardando ali as compras do mês. E aí, como chegou e eu tava finalizando a dispensa, já aproveitei pra abrir aqui, pra mostrar tudo pra vocês. E assim que meu marido chegar, ele já vai instalar pra gente concluir essa parte. Olha, gente. Tirei a lâmpada aqui, pra vocês verem a diferença. Ó. Essa aqui é a grandona. E essa outra é a que eu comprei agora. Deixa eu ver se eu coloco elas em pé aqui. Acho que fica melhor pra ver. Ó. Não tem muita diferença. Muita, muita, não. E aí, graças a Deus, agora essa lâmpada aqui deu certo. E essa daqui também é bem mais amarela, como eu disse pra vocês. Ela é na cor ambar. Meu marido acabou de chegar. Ele tá ali se trocando. Ele já vai fazer essa instalação aqui. E eu não vi a hora disso acontecer. Porque, sério, gente. Fica aquelas baguncinhas pontuais. Por exemplo, ali tem uma caixa que tava com os pendentes. Aí já chegou a caixa com lâmpadas. E essa lâmpada chegou ontem. Então, já tava aqui mais uma caixa com lâmpada. Fica aqui, né? Dois pendentes com globo. Dois pendentes sem globo. Aquela bagunça, né? Aquela baguncinha, assim. Que você precisa colocar ordem pra deixar tudo certinho, né? Porque parece que não acaba nunca. Porque as coisas parece que não evoluem quando você vai deixando coisas picadinhas pra fazer, né? E aí ele descendo, eu já vou mostrar tudo pra vocês. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto